Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Motos que participaram de filmes, ficaram famosas em filmes, principalmente de ação. Então se você não quer perder esse Lista aqui, o que você vai fazer? Clica no like, tem um botão pra você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações e o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta às seis horas da tarde, beleza? Bom, em primeiro lugar, eu acho que, assim, pra galera entendam que esse vídeo talvez ele não funcione pra todas as gerações de moto, né? A verdade é essa. Mas, assim, pra minha geração vai funcionar muito bem. Em primeiro lugar, o filme Top Gun, com Tom Cruise e tinha Kawasaki GPZ-900R. Mano, eu vou falar, os caras eram da hora, mano, nos filmes, né? Você vê ele pilotando a moto sem capacete, né? Tem alguns lugares nos Estados Unidos ainda que permite que você pilote a moto sem capacete. Mas, sabe, é uma vida legal, assim. É como a vida deveria ser, você vê? Do tipo assim, ó, ele tá andando com a moto, né? Não é nem um absurdo ali, às vezes, algumas cenas que ele faz ali com a moto. Cara, ele para a moto, né? Uma vida boa, tranquilo. Cara, aqui no Brasil, sem brincadeira, cara, esse tipo, em uma semana, uns dois, três brothers meus foram, noticiaram de tentativa de assalto ou foram assaltados de moto, né? E, assim, motos que você fala, cara, ninguém rouba isso daí, mano. É do tipo assim, tipo, papo de Triumph Trident, tá ligado? Que, mano, tem pouco, não vendeu absurdo de moto, não tem mercado negro de peça, porque a moto é nova, mano, bizarro. Essa moto é linda, maravilhosa, certo? Maravilhinda, mano. Essa daí é a moto efetivamente do filme, né? Que tinha aqueles adesivos ali de força aérea, as coisas malucas lá do filme, né? Que era de avião, né? De guerra, sei lá, de caça. Enfim, bem legal, velho. Essas, boas memórias desse filme. Próximo. Fala, galera, beleza? Desculpa interromper o vídeo, mas é um assunto muito importante. Papo de mudança de vida. Essa moto aqui agora pra vocês, por apenas R$ 1,99, se comprar mais números, tem desconto. Harley Davidson, Panamérica, 1.400 km. Essa moto era meu xodó, zera pra vocês aqui no precinho. Os números vão acabar super rápido, então corre na descrição aqui, clica lá e garante seu número, porque você pode, nas férias ainda, andar com ela, beleza? Bora, volta pro vídeo. O filme Rambo marcou pela XT Yamaha XT 250. Cara, essa moto, ela ficou famosa com o Rambo ali, tem uma cena até dele fugindo da... Ali, ele conversando com o Pauli, né? É o mesmo cara que faz o rock com ele esse aí, não é? Parece, né? Parece o mesmo cara que faz o rock com ele. Eu tenho certeza que ele tava no mesmo filme ali. Mas, cara, tem a cena dele empurrando a moto ali também, ó. E depois ele fugiu, ó, a cena fugindo da polícia ali, ó. Na verdade, a história do Rambo, né? Os policiais tão perseguindo o cara errado ali no começo, né? O cara, ele pega um negócio meio pessoal ali. Cara, muito legal essa motoca, cara. E essas motos, o que que é legal? Tentei procurar aqui no Brasil, não achei nada, mano. Não achei nada dessas motos à venda no Brasil. Eu tive que pegar tudo a imagem de Google pra fazer pra vocês. Inclusive, algumas motos dessas, elas tão em leilões, né? A foto já é de leilão, porque essas motos, quando a moto é exatamente do filme, né? Sem ser o modelo, mas aquela que participou do filme, essas motos acabam indo pra leilão, vendidas a preços astronômicos. Cara, Missão Impossível 2, né? Aliás, no Missão Impossível em vários dele, o Tom Cruise usa motos da Triumph, tá? Eu não sei se até hoje as motos são da Triumph, mas eu sei que a maioria dos filmes zeram. Não posso falar com 100% de exatidão. Ele usou uma Speed Triple 1050 no filme Missão Impossível 2, que é dos meados dos anos 2000 ali. Cara, muito legal. Essa moto também, ó, você pode ver que é foto de leilão ali, ó. 50 mil dólares ela provavelmente foi arrematada no leilão lá, ó, né? É um valor extremamente expressível pra moto que é, né? Essa moto, basicamente, não é uma moto de alto valor. Mas, enfim, ele utilizou essa moto em várias cenas do filme e ficou conhecida também no Missão Impossível 2 ali. É bem legal, uma moto da hora. Eu tive, galera, e tem até vídeo aqui no canal, eu tive uma Speed Triple 1050R, uma das motos mais legais que eu tive. A minha era a R, que era a versão mais esportiva dela, com carbono e tal, ano 2017, motão. Também temos aqui a Ducati 996, que aparece no filme Matrix. Eu tentei achar uma aqui no Brasil, eu também não achei, cara. É aquela cena que tá a Trinity, o japonêsinho, né? Você vê que, mano, essa cena é bem legal. É forçação de barra, óbvio, mas o filme, ele é um filme de ficção, então é perfeitamente plausível o que se acontece ali no filme, né? Mas, cara, moto linda, linda, mano. Ainda mais quando você vê uma mulher igual a Trinity pilotando, né? O Japinha ali, né? Você vê que ele nem faz tanta cara de medo mesmo, né? Corajoso ali, né? Obviamente que isso é tudo dentro do cinema. Cara, tem até um making-off dessa cena, é muito legal, né? Quem já teve a oportunidade de assistir, né? Os vídeos ali de comentários do diretor e tal, e alguns mostrando como é que foram feitas algumas cenas, cara. Bem legal. E é uma cena muito bem feita, moto da hora demais. Temos também a KZ-1000, que é utilizada no filme Mad Max, tá? O Mad Max ficou famoso pelo carro lá, né? O Interceptor, né? Que era o carro que o Mel Gibson, né? Utilizava, mas essa moto também ficou muito famosa, né? Tem algumas cenas dela aí que dá pra gente ver, né? É uma moto aí com estilo policial, né? Uma KZ-1000. Cara, eu vou falar, design muito louco, né? Pra época, isso daí, acho que deve ser 1982, alguma coisa assim, provavelmente. Caramba, né? Ela tinha um design muito louco, né? Parece uma parede quebrando o vento, né? Não é a moto mais indicada ali pra você falar que você vai acelerar. Mas a moto em si é muito louco. Põe aquela foto que ele tá em pé ali no deserto com ela, a do meio ali. Não é do deserto, é numa parede. Aqui as fotos são a resolução. É, Man Force Patrol, Mad Max. Legal, velho. Essa moto muito da hora, icônica também no cinema. Tem outra Kawasaki, que é a ZR250, que foi utilizada no filme Kill Bill, né? Essa moto também acabou ficando bem icônica, né? O que é legal? Essa moto aí, a gente tá falando de uma moto, né? Ela é uma Kawasaki ZZR250. É muito louco porque ela tem aquele design daquelas Kawasaki ZX10 antiga, né? Tipo, daquelas, sei lá, ZX14, não sei. ZX11, desculpa. É isso. Ela tem aquele farolzão enorme, as piscas grandes ali. Então, é uma moto que ficou bem famosa no filme, né? Tem várias cenas bem legais aí nesse filme, feito pelo Quentin Tarantino. Eu esqueci o nome da atriz agora. Fazia o Kill Bill. Fugiu o nome. Depois a galera que souber, escreve aí nos comentários aí o nome da atriz. Cara, sumiu da mente aqui agora. Essa loira aí que fazia. Clica aí, ó. Aí vai ter o nome dela. Uma Thurman. Então, Uma Thurman. Esse filme foi extremamente aclamado na época. Muito legal. A moto também bem diferenciada, beleza? Cara, não dá para não falar sobre a Harley Davidson Fat Boy nos anos 90. Essa daí deve ser 92, se eu não me engano. Cara, que o Arnold Schwarzenegger utilizou no Exterminador do Futuro exatamente o 2 aí, tá? Essa cena, né? Cara, esse filme é icônico, né, velho? Essa cena que ele pula, lembra? Ele vem com a moto na ponte, pula, cai e continua rodando com a moto, né? Cara, e é um filme legal também para você ver como foram feitas essa cena da moto. A cena do caminhão sendo espatifado. Cara, tem umas histórias muito legais ali quando você assiste isso, né? Aí, a moto já também foi a leilão, né? Essas motos todas vão a leilão, né? A moto que é exatamente a moto do filme, né? Muito legal. O Arnold Schwarzenegger nesse filme, ele é bem do mal aí, né? Com essa moto. Depois ele acaba abandonando a moto, né? E daí parte para o carro. Coloquei também a Honda... Olha isso, cara. Honda CL350. Cara, é uma moto que foi utilizada no filme Millennium, né? Os homens que não sei o que amavam as mulheres, sei lá. Tem um nome aí estranho, né? Essa moto ficou famosa porque ela tem o estilo Scrambler, né? É uma moto diferente da Honda, né? Tá vendo? A Honda CL350, né? Então, uma moto que acabou ficando icônica nesse filme, né? A gente sempre acaba reparando nos carros e nas motos que aparecem nos filmes, né? E essa moto também, ela é bem legal. Obviamente, não temos a venda no Brasil, tá, galera? A gente olhou aqui, né? A moto da garota com a tatuagem do dragão. Enfim, né? É uma Scrambler Zone aí com cara de guerra, né? Coloquei... Putz, aí essa é legal, hein? Ducati Sport Classic 1000 do filme Tron Legacy. É muito legal também esse filme, né? Essa daí, obviamente... Aí, eu acho que, se eu não me engano, é do Tron do Novo, né? Não lembro se é da regravação, né? Não é do primeiro. Mas, cara, essa moto, assim... Essas motos da Ducati, elas têm o seu design icônico, né? Você olhando pra elas ali, você vê que ela tem a sua característica muito dela, né? Você vê que o desenho e tudo mais, né? É máquina pura, né? É as motos que a galera mais gosta de customizar pra fazer estilo Café Racer, né? Moto da hora demais, também não achei a venda no Brasil. E, por último, né? Mas não menos importante, a MV Agusta F4. 750 SPR do filme Eu Robô. Cara, essa moto é espetacular. É aquela moto que o Will Smith pega, né? E ele dá um cacete, né? Com essa moto, né? É já numa época que os carros, eles são meio autônomos, mas não 100%, né? E daí tem uma cena dele lá, num determinado momento do filme, que, mano, ele vem a milhão com essa moto aí. E, enfim, é bem legal também a moto. Vamos ver se a gente consegue pegar uma foto mais da moto aí, que aí tem a foto dele em cima. Aí, ó. Mano, é maravilhosa, né? A MV Agusta, a gente pode falar o que quiser. Cara, você pega o ano dessas motos versus design, você vai falar, cara, essas motos parecem zero quilômetro. Escapamento ali com quatro saídas. É muito louca, velho. A F4 tem a venda no Brasil, não esse modelo, mas tem a venda aqui no Brasil. Inclusive, são motos pra você meio pagar de rico, assim, né? Sem gastar muito. Tem vídeo disso aqui. Quer ver aqui no canal essas motos? Clica aqui, ó. E os esportes para os meninos aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.